O ideal, quando a gente está voltando de uma lesão, é primeiro a gente entender o que que gerou essa lesão, entende? O que que pode ter gerado esse desgaste? Pô, foi só uma corrida, um exagero no volume, na intensidade que eu tive? Ou será que o meu movimento está de alguma forma sobrecarregando o meu joelho, entende? Aí a partir desse momento que você consegue se visualizar, você faz uma avaliação de como você está correndo Pô, meu pé está entrando um pouco mais à frente, eu estou cruzando, meu joelho está rotacionando, meu quadril está trabalhando, meu braço está... Você, pum, olhou, viu como é que você está? Você viu, ó, dá para ajustar meu movimento Então primeiro você vai buscar ajustar o seu movimento, fortalecer o seu corpo, para depois pensar se a questão da esteira é ideal para você Porque como eu falei, na esteira às vezes a gente acaba correndo um pouquinho mais equilibrado Você não sente esse desequilíbrio, né? Que é um fator que favorece muito a você diminuir a sobrecarga no seu joelho É você diminuir o torque rotacional do seu corpo quando você bota um pouquinho mais o seu peso para frente, tá? Quando você bota o seu corpo para frente, você diminuiu a força no seu joelho, beleza? Então, na esteira a tendência é você correr um pouco mais equilibrado Se você tiver essa noção de jogar o corpo para frente, você vai facilitar ir lá E claro, você tem a diminuição do impacto da força de reação do solo Isso acaba sobrecarregando menos a articulação, no caso, o seu joelho Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto